Música Eita, começando o programa do Ico, estamos aqui na paragem Estamos chegando aqui de bicicleta, essa bicicleta novinha, flamante Aqui da paragem, que você encontra aqui em Pinheiral Antiquário, restaurante, café colonial E também tem muita bicicleta aqui Olha aí, Demetrio, meu amigo Demetrio, professor Demetrio da Unisc Vamos viajar de bicicleta, estou pronto para viajar Bom, o programa já está começando, direto da paragem mais uma vez Um abraço ao pessoal da paragem O programa, em seguida, você vai assistir A Noite do Galeto da Pai Também vamos mostrar como foi a homenagem da Câmara de Vereadores Ao Coronel Cristian Augusto do Santo Escravo O Dia do Soldado no Sétimo Bibi E a apresentação do traje oficial das soberanas da 35º Oktoberfest O programa está ótimo! Quer deixar sua casa ou ambiente de trabalho mais moderno e aconchegante? Conheça a Casa dos Estofados Uma conceituada loja de móveis e decoração com a qualidade e diversidade que só a Casa dos Estofados tem Para melhor atender os seus clientes, a Casa dos Estofados conta com uma fábrica própria De móveis, decoração, tapetes e estofados A Casa dos Estofados fica na rua Venâncio Aires, número 425 Bem no centro de Santa Cruz do Sul Viva o novo! Você é nosso convidado especial Venha conhecer uma das mais modernas distribuidoras Ford do Brasil Em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você Nova SL Ford Santa Cruz Na rua Coronel Oscar e Osso, junto à rótula do 2001 Aguardamos você! É o programa do IK, estamos na paragem, Pinheirão Vem aí, Oktoberfest Estamos nos preparando, vamos mostrar ótimas matérias sobre Oktoberfest Santa Cruz do Sul SL, a Casa da Ford em Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Lajado Você que tem um Ford já sabe A tranquilidade é que andar num Ford E ainda melhor ainda com o programa de revisão em dia É o pessoal da pós-venda lá esperando sempre você Para fazer todo esse serviço de revisão Abraço ao nosso amigo Jorge, nosso amigo Sérgio Fernandes É o programa do IK, canal 14, também no YouTube Colégio Marista São Luís, dia 27 Arte por toda parte, aquele grande show dos bateristas do professor Astor Rocha Vamos para a noite do Galeto da Pai Agradecendo mais uma vez o apoio nessa matéria da Universal Lift Tabacos É o programa do IK, está aqui na Pai, noite do Galeto Mais uma vez a comunidade de Santa Cruz do Sul se mobilizando Sempre apoiando a Pai Uma noite maravilhosa aqui no Ginásio da Pai Agradecemos ao Universal Lift Tabacos também pelo apoio nessa matéria Adelina Oi, tudo bom aí? Mauá? É tudo Tudo isso Estamos aqui relembrando Porque nós somos amigas desde então Desde os 12, 13, 14 anos Desde a época da escola Desde os 11, 12 É Época do Ernesto Alves Isso Depois a gente foi para o Mauá Mauá Jogando vôlei E todas Ginástica, políntica Uma boa fase da vida Atletas do grande Zildo Freire Exatamente Exatamente Do Zildo Freire e do Raini Martim no Mauá, né? Que o Raini Martim era do Mauá Do Mauá, sim E Adelina foi a rainha do centenário do Mauá Ah, então Nós temos histórias Muitas histórias Muitas e boas histórias Muitas e boas histórias Muitas e boas histórias Gente do céu Quanta coisa boa para a gente lembrar Quantas lembranças Estamos vendo esse galeto, né? Mais uma vez a sociedade se mobilizando Para ajudar a Pai e Mirna Graças a Deus Nós estamos hoje com super lotação Eu até fiquei, assim, surpresa De uma certa forma Porque realmente a comunidade hoje nos atendeu, assim Nós estamos com 500 e poucos ingressos E é uma felicidade, né? Para nós que estamos entregando o mandato este ano É o nosso último evento Meu e da Maribel Eu como presidente, né? Então é nosso último evento E então vamos fechar com chave de ouro Mesmo sendo setembro, né? Este ano já não teremos mais nenhum evento Encerrando, então, as grandes noites aqui da Pai As grandes noites da Pai As grandes noites da Pai Galeto, né? Sempre o pessoal As pessoas sempre nos prestigiando O que nos deixa muito felizes E que é um sinal que as pessoas acreditam No trabalho que a gente faz Isso é muito importante E pela causa, que é maior ainda Pelo atendimento de todas essas crianças Que a gente faz aqui na Pai Que são todos profissionais Muito competentes Profissionais todos com especialização Então, o que eu respeito muito Eu valorizo muito sempre os nossos profissionais Porque eles são maravilhosos Ok, obrigado, Mirna Obrigado, Adelina Música 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 Noite do Galeto Noite do Galeto Noite do Galeto da Pai Estamos aqui O pessoal chegando para colaborar com a Pai Mais uma vez Esse Galeto que é tradicional E o Gerson também está colaborando O Gerson Lilo Um canário Vai cantar, vai tocar Vou cantar e fazer um som Vou tocar um pouquinho Com a minha parceira Patrícia Também cantar Umas músicas aí Para animar um pouco essa noite Que pelo jeito vai ser casa lotada E é muito bonita A resposta da sociedade Santa Cruzense Da comunidade Para essa entidade tão importante Querida que é a Pai Muito bem E o Gerson sempre trabalhando Sempre com a música, né Gerson? Não é meu trabalho Não é meu forte Não, mas é o que você gosta É um hobby É uma cachaça, né Como dizem É uma cachaça Uma herança do meu falecido pai Que a gente procura levar E passar para os filhos Também, se Deus quiser O Luiz aí de novo Colaborando com a Pai Tudo bom, Luiz? Vem cá por aqui Vem mais aqui na Luz Tudo bom, Luiz? Tudo bem bom Hoje é galeto Hoje é galeto Foi feijoada Já foi galinhada É isso aí Está tudo preparado Tudo preparado Então está bom Só o público chegar agora Está chegando aí, né Está ótimo Grande abraço Igualmente O pessoal fazendo a salada aqui Boa noite Tudo bom Boa noite Marcia Fonseca Marcia Fonseca Ivone Mansky Ana Paiva Luciene Fagundes Estão preparando aqui Preparando as saladas Tomate, cebola Tomate, cebola, maionese Tem sobremesas Tem sobremesas Sobremesas Várias variedades Fazendo a sobremesa Fazendo a sobremesa Cada patronese traz uma sobremesa Cada patronese traz uma sobremesa E depois é feito lá Uma distribuição Distribuição lá para todos Todos em geral Isso aí Está jóia Boa noite Um bom trabalho Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A AgroSandre fica na rua Ernesto Alves, 688, no centro de Santa Cruz do Sul. A AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim, Ergo Class, onde você encontra aquelas cadeiras fantásticas para você trabalhar com mais conforto, com mais vontade. Você, sua equipe, sua empresa precisa de cadeiras com muito conforto para render mais. Ergo Class na rua Carlos Traimfilho. É, estamos aqui na Paragem, a 287. Está bombando hoje aqui. O que passa de carro, caminhão aqui é uma festa, né? O pessoal aí transitando aqui na 287 em Pinheiral. Paragem, venha você também almoçar, aquele café colonial, degustar aqui na Paragem e também circular aqui no antiquário. Eu duvido você não encontrar algo legal para você levar para casa. Salão de Beleza, Escola de Cabeleireiros Inovare, na Senador Pinheiro Machado, 771. Alô, minha amiga Inesita Barbosa, aniversário aí no dia 18 de setembro. Um grande abraço. Um abraço também ao Tenente-Coronel João Francisco Barbosa. Foi homenageado agora recentemente na grande festa de formatura do curso de bombeiro básico que nós tivemos lá na Laude 333. Um abraço também ao Coronel Lamper, Coronel Hélio Sérgio Cardoso Alves, Tenente-Coronel Carlos Eduardo Guterres Coelho. Todos foram homenageados nessa grande festa que aconteceu no Laude 333, a festa da formatura do curso de bombeiro básico. Vamos para a Câmara de Vereadores, homenagem ao Coronel Cristian Augusto dos Santos Cravo, recebendo o título de cidadão santacruzense. Grande abraço, Cravo! É uma homenagem muito justa, muito merecida. O Coronel Cravo é uma pessoa destacada na comunidade, sempre pronto para ajudar, para colaborar com tudo que Santa Cruz precisa. Ele é muito mais que um comandante, ele é uma pessoa fantástica e com certeza nós vamos ficar muito tristes no ano que vem, quando ele for embora. Mas é assim mesmo, a gente conhece, gosta e aí eles vão embora, os comandantes, mas é assim mesmo. O Cravo está aqui se preparando, né? O coração está batendo, né? Acho que não está parado ainda. É um tuc-tuc-tuc-tuc. Estou ouvindo barulho, hein? E o ministríssimo senhor Coronel Cristian Augusto dos Santos Cravo, homenageado e gostoso. Está justo mostrar o quanto somos grátis ao Coronel Cravo, pelos relevantes serviços testados a este município. Desenvolver uma missão junto à comunidade, com competência, organização e honra deles em tudo aquilo que faz. Nosso ilustre homenageado à noite de hoje, nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1973, filho de Antônio Carlos Cravo e Maria Tereza Jesus dos Santos Cravo. Aplausos 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 que representam boas vítimas organizadas, um povo trabalhador, ordeiro, a cultura, muitas vezes, de origem holteria. E eu tinha essa curiosidade. Então, me formei, declarava estudante oficial, fui para a Amazônia, mas eu tinha sempre em mente conhecer o sul. Então, passei pelo Rio de Janeiro e vim para cá, a minha primeira passagem na região sul foi de 2003 até 2005, em São Leopoldo, grande Porto Alegre. Pude ver o povo gaúcho, seu amor à tradição, seu amor à sua terra. Isso aí emociona a gente. O povo trabalhador, tive uma excelente impressão, assim, confirmou o que eu imaginava do sul. Voltei para o Rio de Janeiro, numa nova passagem. Ainda em São Leopoldo, quando eu estava lá, em 2003, eu fiz o estágio de uma semana aqui em Santa Cruz do Sul. Me encantei pela cidade. A imponência da catedral, a limpeza das ruas, O amor à ordem, a organização, aquilo ali me chamou muito a atenção, assim, e confirmou tudo de bom que a gente imaginava a respeito aqui na região. Então, em 2010, eu tive a oportunidade de ser movimentado aqui para Santa Cruz. Eu imaginava que essa passagem seria curta, porém acabaram sendo quatro anos maravilhosos, e a gente se apaixonou pela terra. Fizemos amigos aqui. Foram anos muito gratificantes. Fui para o Rio de Janeiro, a imposição da carreira cobrida que a gente faça cursos, faça por outras unidades. E, num determinado momento, a gente participa do processo seletivo para comandar uma organização militar. Então, a suprema das felicidades foi comandar um batalhão de infantaria, e ainda mais aqui, tendo a oportunidade de rever amigos nessa terra maravilhosa. Não poderia ser mais feliz. Então, estou, daqui a pouco, encerrando um ciclo de dois anos, à frente de uma humanidade excepcional, numa terra formidável. Mais um cidadão santacruzense. Parabéns. Isso aí, aqui. Parabéns. Estamos muito orgulhosos aí, assim, dessa honraria. Parabéns. Mais um cidadão santacruzense. E que cidadão santacruzense. E esse aí, é. Esse cidadão é um top, especial. Muito agrado. Ali com o Chope, também, a Oktober. 20 de setembro, também. Isso aí, parabéns. Poxa, obrigado, Diki. Parabéns. Parabéns. Um momento feliz, né, para todos nós. Muito feliz, muito feliz, feliz mesmo. Você que sempre está ao lado, né, com o Manuel, com os meus companheiros. É uma vida, assim, mais de 20 anos juntos, como ele mesmo fala. A gente deixa muita coisa para poder acompanhar o marido, a profissão. E, sendo reconhecido, estamos muito felizes. Acho que é uma justa homenagem a um coronel que está aqui à frente do nosso batalhão. E vem sendo um parceiro da comunidade. Também, é importante dizer, da sua abertura para todos que lá foram visitar. Seja a Câmara de Vereadores, seja o Executivo, seja nas escolas. Ou seja, houve uma perfeita integração do coronel com a sociedade. E também pelos serviços prestados aqui, junto a diversas entidades. E nada mais justo do que esse título que foi concedido a ele como cidadão sotapuzense. A Câmara de Vereadores, seja o Executivo, seja o Executivo, seja o Executivo. A Câmara de Vereadores, seja o Executivo, seja o Executivo. A Câmara de Vereadores, seja o Executivo. Casa dos Estofados, da Rua Benançoares, sempre com novidades. Olha aí quem vai a Gramado. Recomendamos. Se hospede na pousada Florença, bem no centro. Você não precisa tirar o carro da garagem. Faz todo o centro ter Gramado com muita tranquilidade. Não precisa nem tirar o carro da garagem. Olha que pousada, né? Uma das mais bonitas de Gramado da região da Serra Gaúcha. Inclusive, ganhadora de muitos prêmios. Durante o Festival de Cinema, é lá que vão os artistas, atores, os cineastas. Pousada Florença, em Gramado. União Corinthians, seja sócio também. Leve seu filho para União Corinthians. É o Clube do Basquete, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Dia dos Soldados. Estivemos lá no sétimo Bibi. Confira. Parabéns aos soldados brasileiros. Todos nós somos soldados. Então, a data que a gente reverenceu o nosso padrão, o Duque de Caxias. Personagem importante para a história, não só do Exército, mas de todo o Brasil. Então, obrigado pela presença. A gente está reunindo aqui, mais uma vez, os amigos do batalhão. Muito bem. É uma alegria poder participar desse evento, mais uma vez. que realmente o nosso município precisa e os nossos companheiros aqui, que estão servindo à pátria, cumprimentos a todos eles. E por um soldado brasileiro, né? É, de fato, temos que celebrar esse personagem que faz a diferença na família brasileira. Vinícius, bom dia. Tudo bem. Da mesma forma que nem Dom Gilius, que a gente realmente precisa prestigiar e comemorar este dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, Henrique. Parabéns. Obrigado, Henrique. É o nosso dia. Nosso dia. De todos os soldados brasileiros. Guardados ou não. Todos os soldados brasileiros. É isso. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Um dia bonito hoje para a formatura, né? Vamos comemorar o dia do soldado hoje. Coisa boa. Muito bem. Marcio. Tudo bom, Henrique? Show da bola. Foi soldado ou não? Não, foi. É só. Ah, eterno soldado. Não passei por aqui, mas sou soldado. Eterno. Valeu. Carlinhos, parabéns. Essa é do homenageado aqui no nosso sétimo bíblio, um dia importante de ir de soldado. Você que já foi soldado, mas continua soldado sempre. Quem foi, sempre será, né? Eu me orgulho muito e agradeço a Deus de ter me conduzido para a carreira militar, conhecido o Brasil de norte a sul, mas especialmente de poder ter convivido e continuar a conviver num ambiente como esse, de fazer contato com tantos jovens que podemos transmitir a nossa experiência, isso a nível de Brasil. E agradeço agora o comando, esse reconhecimento, essa honraria que me é concedida no dia de hoje, certamente que vai integrar as nossas alterações ao longo de 20 anos que nós tivemos na ativa no Exército. Então, agradeço e há uma motivação a mais ainda para nós continuarmos trabalhando em prol da nossa comunidade. Ação da Rádio Mariana, no 4º anúncio de Caxias, no 7º bantalhão de infantaria O comandante do batalhão fará entrega ao agraciado. O diploma de colaborador em mérito do Exército Brasileiro, constituído como justa homenagem às personalidades e instituições que prestam relevantes serviços ao Exército Brasileiro. O diploma de melhor ateador combatente e diploma do combatente de melhor aptidão física são concedidos aos praças incorporados anualmente nas organizações militares formadoras de reservista de primeira categoria. Exército Brasileiro Relaxe e encontre sua beleza Trabalhe seus movimentos e saúde Em um local onde saúde e beleza se encontram Espaço, beleza e descanso Estúdio D 7 de setembro Fiz o Vida Estúdio D Fiz o Terapia Epilates Breve na Júlia de Castilhos Um abraço, Daniel! É, terminamos aí o Dia do Soldado marchando, né? Amigos do Sétimo Bib Ex-integrantes do Sétimo Bib Todo mundo aí foi convidado a marchar Bom, agora Apresentação do traje oficial Das Soberanas da 35ª Otoberfest Um restaurante da Gruta Amigos do Sétimo Bib Muito lindo Estamos muito felizes Em nome da minha equipe Agradeço Todas as profissionais envolvidas A confiança da SEMP depositada Em mim também O resultado ficou incrível Estamos muito felizes Tudo bom, Icky? Quanto tempo? Um pouquinho Deixar pra elas agora, né? Essa difícil tarefa Que é divulgar a festa da alegria A partir de hoje Elas exibem os trajes Que foram confeccionados Pelo ateliê dos vestidos Da empresária Kaline Machado A equipe responsável Pela confecção dos trajes Contou com oito profissionais Os vestidos são apresentados Em comemoração Ao 35º aniversário da Otoberfest E ainda há a folha de cevada Bordada em dourado Que representa o sustento De uma terra produtiva O avental é todo rendado E bordado com pérolas, miçangas Paetetes, cristais e vidrilhos Os vestidos ainda levam Tecido ziberini Nas cores marçal e dourado E o tecido musseline pérola Nas bandas A gente quer agradecer A presença de todos Nós estamos muito felizes Em estarmos aqui Apresentando esse lindo traje Quero muito agradecer A Kaline e a equipe Da ateliê dos vestidos Por ter confeccionado Esse lindo traje Que tem todo o significado Da nossa festa Nós estamos muito felizes Porque faltam apenas 22 dias Para que comece A festa da alegria E nós estamos muito empolgadas Em recebermos todos De braços abertos Então quero deixar o convite Para que todos venham prestigiar A 35º do Otoberfest Dos dias 9 a 20 de outubro Aqui na nossa cidade Muito obrigada E tenham todos Uma ótima noite Estou muito feliz Estou começando tudo De bom Estou vai falar um pouco também Certo? Boa noite É o presidente Está chique, né? Está transponendo ao cargo É Tem gostado, Abram E a bola, e a bola 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 70 anos Da chegada Dos imigrantes Se não fossem eles Nós não estaríamos aqui Com certeza Nem estaríamos aqui Muito obrigado Um momento marcante Antes da nossa Otoberfest Maravilhoso momento Iki Otoberfest está aí E nós todos Preparados Está batendo na porta Preparados A estrutura sendo montada Enfim A alegria E a musicalidade Prestes a vir à tona De 9 a 20 de outubro Aqui na capital Da alegria Obrigado Você assistiu Programa do Iki Você assistiu Você assistiu Você assistiu Qualquer É um Você assistiu